Então galera, no vídeo de hoje vocês vão ver smartphones, que eu decidi nem fazer vídeo não, eu tenho muito celular aqui galera, eu sempre testo celular demais, toda semana é celular, eu decidi nem comprar, porque eu sei que não vão valer a pena de jeito nenhum, vocês vão entender no vídeo o porquê, e assim, eu sei que tem gente que não pode pagar uma grana alta no smartphone, tem gente que não pode pagar, mal pode pagar 500 reais, então assim, no vídeo que eu sempre comento essas coisas, sempre que eu faço esse conteúdo, eu falo o smartphone que eu não recomendo, que é uma bomba, que eu vou falar no vídeo aqui, e no meio da explicação, eu já mando um modelo, já recomendo um modelo que vale a pena, ao invés desse tal que eu não estou recomendando, então vale a pena estar nesse canal aqui mesmo, porque eu só falo a verdade, eu não vou enrolar não, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, e vamos comentar sobre bombas, que eu não recomendo você comprar não, que são terríveis, que não vai valer a pena não, pode tirar o cavalo ainda da chuva e remover da sua lista aí, então simbora. E aí galera, prazer, eu sou o Gesso, ó, já deixa o like aí meu bem, porque eu poderia estar enrolando aqui, mas eu não me enrolo não, aqui eu quero falar a verdade direto, até não aguentar mais, então é verdade por aqui que eu vou falar, são aparelhos que não dá para recomendar galera, a gente faz tanto vídeo sobre o smartphone, que são tantas informações, e quando a gente já vê a informação de um smartphone e tal ali, já dá para imaginar que não vai valer a pena não, e sim, eu sei que tem gente que não pode pagar o valor, né, no aparelho e tal, e é exatamente por isso que eu estou aqui, para já te explicar qual seria a melhor opção em cima dele, eu sei que tem um conteúdo já cômico aqui, como fazer uma zoeira e tal, eu sei que são aparelhos que são bombas mesmo, só que eu quero já emendar aqui, ó, no meio do vídeo, para você comprar o que presta, e para comprar o que presta, tem links na descrição das melhores indicações que eu vou comentar no vídeo aqui também, tá, e se você não sabe, tá, está chegando perto da época de promoções do ano, né, finalzinho de ano, Black Friday, eu já entro no nosso grupo de ofertas do WhatsApp e Telegram, está lotando, tem muita gente que está falando para mim que não está conseguindo entrar, então já aproveita a tua vaga, eu vou deixar o link aqui na descrição, todo dia a gente divulga as melhores ofertas na palma da mão, não precisa pagar nada, é só entrar, que você já está participando dos grupos, e diariamente a gente coloca a melhor oferta no teu smartphone 100% de graça. Agora simbora, que bombas são essas, Jess? Onde é que elas se escondem? Para começar a brincadeira, vocês têm que entender que muitas empresas, galera, elas fazem muitas pegadinhas, pegadinhas que dá vontade de eu falar, meu amigo, tome vergonha nessa sua cara, porque é cara de pau mesmo, bicho. Tem empresa que lança um smartphone com muita quantidade de memória para tapear as pessoas, né, e coloca um preço baixo, mas que na verdade é um tolete o celular, não vale a pena mesmo não, bicho. Para começar a brincadeira, a gente vai falar do Galaxy A01 da Samsung, é um smartphone que, para começar, galera, o que acontece? Quando a Samsung lançou essa nova linha, ela lançou o A01, o A01 é um aparelho bacana, com processador ok, não é um super smartphone, mas é um aparelho bom, galera, que todo mundo que compra vai gostar. Só que aí, quando ela lançou o A02, ela fez uma pegadinha aí, ele não é a mesma ideia do A01. O A02, na verdade, ele é para ser o A01 Core, né, o sucessor do A01 Core, só que a Samsung mudou o nome, mudou a nomenclatura, para tapear as pessoas justamente. E aí, galera, quem entra é o A02. Tem muita gente, mas muita gente comprando ele, achando que ele é o sucessor do A01, que de fato o A01 eu conheço muita gente que tem e está satisfeito, né. Gente que só mexe no WhatsApp ali, no Facebook, está de boa. Agora, quem compra o A02, sente um impacto tão grande na hora que sai do A01, por quê? O principal motivo é o processador. Galera, o processador dele é tão de entrada, tão de entrada, que não tem nem nome certo. Se eu pegar o nome aqui, eu até anotei para não dizer que eu não estou sabendo, mas, ó, o nome do processador dele é o MediaTek 6739V-WW. Cara, que nome de processador mais doido, né. O mais ridículo é saber que ele só tem, cara, são 28 nanômetros de processador, de semicondutores, né. Quando você tem uma quantidade alta de nanômetros no processador, ele demora demais, demais se conversarem para os sistemas. E aí ele vai demorar muito a responder. O clock é só de 1.5 GHz e tem uma plataforma que faz teste de benchmark no aparelho, ele só faz 50 mil pontos. Sendo que a grande maioria nessa faixa, o preço dele faz 80 mil, 100 mil, o dobro, né, praticamente. Então, é um aparelho que não vai dar para recomendar, ele é sim uma pegadinha que a empresa fez, mudando a nomenclatura para acharem que, de fato, é o sucessor do A01, mas que, na verdade, é o sucessor do A01 Core, né. Que o A01 Core é outro aparelho da Samsung, que é super de entrada, não vale muito a pena. Vale a pena você esperar um pouquinho, juntar a grana e comprar um mais bacaninha. Em cima do A02, compensa comprar qual, né, já que eu não recomendei o A02. Tem o Galaxy A02s, né, que é uma puta escolha, você vai ficar super satisfeito. Na faixa de preço, você ainda pode encontrar um Redmi 9A da Xiaomi, que é um aparelho também com 5.000 mAh de bateria e um processador sim superior, uma tela um pouco maior. São vários pontos que vão fortificar a não compra do Galaxy A01, galera. Não vale a pena mesmo, deixa aí o seu comentário aí embaixo se você tem um, você está a pé da vida se você tem um, né, pois é. As melhores indicações em cima do A02 são, é, Galaxy A02s e Redmi 9A da Xiaomi, então fica a dica. Galera, agora se tem um aparelho que muita gente é tapeada, mas tapeada mesmo, por conta da ideia que eu já falei pra vocês do processamento, é o LG K61. É um smartphone, galera, que de fato não dá pra recomendar por tudo que ele apresenta. Ele é um aparelho que custa R$ 1.100, R$ 1.200, só que veja bem, ele é um smartphone pra começar, tem um 128GB, RAM, grande coisa, beleza, 128GB. Mas, meu amigo, você vai perder tanta coisa se só pensar no 128GB, que você vai, pensa comigo, você liga só. O primeiro motivo é o processador. Quando o processador do aparelho é ruim, galera, já emenda tudo e tudo fica ruim. A bateria fica ruim, a questão da câmera fica ruim e, obviamente, os super travamentos que ele vai ter. Nessa faixa de preço tem muitos aparelhos melhores. Mas o processador dele, galera, pra vocês entenderem, é um Helio P35. É um processador muito ultrapassado e todas as empresas que colocaram esse processador no aparelho deram ruim. Tanto é que esse processador é antigo, ele tem uns 3 a 4 anos no mercado e todo mundo que testa ele não vai gostar de jeito nenhum. É extremamente ultrapassado em compatibilidades de câmera, né, de fotografia e vídeo e muito ultrapassado também em economia de bateria. Até porque esse aparelho só tem 4.000 mAh de bateria. Numa mesma situação, você consegue comprar um Redmi 9T da Xiaomi com 128GB, é um processador melhor, bateria de 6.000 mAh, super melhor. Não dá nem pra comparar com esse K61. Se você pegar um preço caro do K61, dá até pra pegar um Redmi Note 10, um Redmi Note 9S. Que, de fato, ele é bem caro o K61. Então, as melhores opções frente a ele são esses que eu já mencionei. Redmi 9T ou Redmi Note 10. Fica a dica aí. Inclusive, outra coisa que eles vacilam muito é negócio de câmera de 48 megapixels, né? Ele fala, não, tem câmera de 48 megapixels aqui. Quando você vai ver, a câmera é uma porcaria. Eu já testei esse aparelho, inclusive. Eu falei que não compro um, mas às vezes eu mesmo caio na treta e vacilo, mas pelo menos eu tô aqui pra falar pra você, né? Diferente de outras coisas que acontecem aí. Agora, tem um aparelho que eu nunca indiquei comprar desde que ele foi lançado, que é o Redmi Note 9. Galera, é um aparelho da Xiaomi que, infelizmente, ele veio bugado pra caramba. Quem comprou ele tá pé da vida. Simplesmente por quê? Ele é um smartphone, galera, que ele veio com uns problemas de compatibilidade de memória. Então, mesmo que ele tenha um processador bacaninha, ele não vai ser um aparelho bom por conta do seu padrão de leitura de memória. Então, ele é lento, ele trava muito, né? É um processador bom até que ele tem, se não me engano, é o MediaTek G85, superior até que o Redmi 9. Mas o Redmi 9 não tem um padrão ruim de memória que o Redmi Note 9 tem. Então, foi uma coisa chata que a Xiaomi fez. Era pra ser um aparelho que bombaria demais. Só que só por causa do padrão de memória dele, ele não deu certo. Não deu certo. É um aparelho que custa mais de mil reais. Tanto é que dificilmente você encontra ele pra comprar na Amazon, mas ainda tem gente que compra achando que é boa coisa. Ao invés dele, vale a pena comprar um Redmi Note 8, acredita? Pois é, um Redmi Note 8 que tem 4GB de RAM, um Redmi Note 10, um Redmi Note 9S, um Galaxy A12 vale mais a pena. Então, é um aparelho, galera, que não deu certo no mercado por conta do seu padrão de memória que já veio com algumas deficiências, vamos assim dizer. Tem muita bateria, a câmera era pra ser muito boa, só que não deu certo. A gente não recomenda a compra do Redmi Note 9. Se você tem um, com certeza você tá a pé da vida e trava pra caramba, né? E, galera, outro aparelho que já tá na mesma linha de pensamento do Galaxy A02 da Samsung é o Motorola E6i. Infelizmente, galera, é um aparelho que foi lançado esse ano e muita gente compra. Mas muita gente compra porque, simplesmente, você vai numa loja, tem gente que é leiga, não entende muito, e aí acaba ficando à mercê de uma pessoa que não entende muito sobre o assunto e acaba vendendo peixe. Que, no caso, é os vendedores de loja que não entendem muito e vendem um smartphone que é ruim pra caramba. É um aparelho que custa uma média de 700 reais, 600 a 700 reais. Mas, olha, falar pra vocês, velho, as configurações são de lascar, viu? A tela é um LCD IPS, mas o que mais desanime é o processador, que é, olha o nome do processador. É um Spectrum Unisoki. Cara, que processador doido. O mais doido é que ele é muito semelhante ao mesmo processador presente no Galaxy A02, né? É um processador muito de entrada, não vai valer a pena. E o que mais entristece, galera, é que é um aparelho lançado em 2021. E olha só, ele só tem 3.000 mAh de bateria. Cara, tem tanta opção melhor na faixa de preço dele. Como eu já falei, o Redmi 9A da Xiaomi, o Galaxy A0210. Se duvidar, o A01 da Samsung é melhor do que ele, cara. Então, fica a dica, esses são os aparelhos que eu não recomendo vocês comprarem em 2021. São aparelhos que quem comprou tá a pé da vida. Simplesmente tá a pé da vida. As nossas indicações, nunca em momento algum eu indiquei se vocês compraram esses aparelhos. Então, sempre é bom vocês acompanharem o nosso canal, deixar o sininho de notificações ativado, se inscrever aí direto, em todo jeito, deixar like em todo quanto é vídeo e participar do nosso grupo de ofertas, que lá você economiza a sua grana de verdade. Valeu, galera, um forte abraço, se inscreve no canal, até a próxima, tamo junto, tchau, tchau, fui, é nóis. Deixa o celular, galera, vou falar uma coisa pra vocês, a vida é dura, né? Ó, negócio de celular ruim aqui a gente não recomenda não, a gente não é nem doido. Valeu, fui.